Iris Rezende não tinha histórico de doenças. Poucas vezes esteve fora de combate por problemas de saúde. Era do tipo que fazia corrida, mesmo depois dos 70, não fumava e bebia pouco. Meu pai tinha uma saúde de ferro. Eu falo que hoje eu tenho um sentimento de muita gratidão a Deus, porque meu pai viveu 87 anos com muita saúde. Meu pai viveu como um jovem. Ele tinha pensamentos de jovem, movimentos de jovem. Foi uma surpresa quando caiu de cama, abatido por um AVC, o acidente vascular cerebral, ou derrame, como a gente se acostumou a ouvir. Ficou três meses internado. Eu não vi meu pai sentindo dor, com sofrimento. Ele tinha momentos de lucidez, momentos de delírio, mas sempre delírios coerentes. O assunto dele eram só dois, era política e Deus. Os médicos conseguiram controlar o derrame, mas Iris não resistiu a várias infecções. No dia 9 de novembro de 2021, terminava a história de uma lenda da política de Goiás. Certamente, depois de Pedro Ludovico, o Estado, e muito menos Goiânia, teve alguém com a trajetória e a estatura de Iris Resende. Nenhum goiano conseguiu juntar no mesmo currículo tantos cargos e tanta importância como ele. Logo depois de desembarcar de Cristianópolis, onde nasceu, o jovem Iris já aparecia na política estudantil. Formado em Direito na Universidade Federal, se elegeu vereador na primeira tentativa. Logo, seria presidente da Câmara. Em seguida, se elegeu deputado estadual e no primeiro mandato, presidente da Assembleia. Apaixonado por Goiânia, virou prefeito da cidade. Fez uma administração revolucionária com os mutirões que envolvia os moradores na solução dos problemas. Criou o mutirama e asfaltou boa parte da capital. Provavelmente, seria governador se não fosse caçado pela ditadura militar em 1966. Na oposição ao regime, ajudou a fundar o MDB e não saiu mais do partido. Iris Resende passou mais de 16 anos fora da vida pública, até reaparecer na primeira eleição para governador que o regime militar permitiu em 1982. Ganhou com larga vantagem, com quase 70% dos votos. Eleito governador, voltou a imprimir a velha e inconfundível marca, os mutirões. Conseguiu a façanha de erguer mil casas num único dia em Goiânia. O Valdivino estava naquele dia e mora na mesma vila mutirama até hoje. Eu mudei para cá em 1985, dia 7 de outubro de 1985, ganhei uma casa aqui do Iris Resende e virei líder comunitário aqui do nosso setor, da nossa região. E hoje, eu sinto muita falta que está fazendo um ano na nossa perda do nosso querido Iris Resende Machado, que faz muita falta para o Goiânia, para o estado de Goiás, para a área social, para a moradia, para os POB. Iris não chegou a terminar o primeiro mandato de governador. Convocado pelo presidente José Sarney, virou ministro da Agricultura. O Brasil bateu recordes de produção nessa época. Tinha atuação tão destacada que parte do MDB queria que ele fosse o candidato a presidente. Mas em 1990, foi eleito governador de Goiás outra vez. A gestão reafirmou a vocação do governador para grandes obras. Como exemplo, Goiás ganhou nessa época 8 mil quilômetros de estradas asfaltadas. No final do mandato, Iris Resende deixou o governo para ser candidato ao Senado e ganhou de novo. E no Senado presidiu comissões importantes e seria ministro mais três vezes da reforma agrária, de Minas e Energia e da Justiça. Como é próprio do regime democrático, até os gigantes da política perdem eleições. E Iris perdeu três. Duas vezes para governador, quando foi derrotado por Marconi Perillo, e uma para senador. Não tardaria para voltar a vencer. Ganhou três vezes a eleição de prefeito de Goiânia, em 2004, 2008 e 2016. Todo Natal sempre era só a família. E antes do jantar a gente fazia uma oração. Ele fazia. E ele nominava cada um que estava ali, agradecia a Deus e pedia por cada um. E no final ele pedia por Goiânia. E quando ele pedia por Goiânia, ele emocionava. Teve um dia até que eu falei para minha irmã, falei, Adriana, eu acho que meu pai gosta mais de Goiânia do que de nós. Porque ele só emociona quando ele fala de Goiânia. A história de Iris se confunde com Goiânia. Não só pelas grandes realizações, pelas grandes obras que fez em Goiânia. Mas pelo seu espírito conciliador. Pela maneira séria de fazer política. Pela maneira séria de dedicar aos mais necessitados uma atenção redobrada. Iris irá ficar perpetuado na história de Goiás. Na história de Goiânia. Por tudo aquilo que fez. Em 2020, Iris, ainda prefeito, anunciou que não concorreria mais a nenhum cargo político. Estava encerrada uma carreira de mais de 60 anos de vida pública. Parecia o fim de uma missão. Iris Rezende não teve tempo de aproveitar a vida privada. A aposentadoria durou poucos meses. Até o desfecho final, no leito de UTI, no Hospital de São Paulo. Tinha 87 anos. A cidade que se ergueu tão impressionante a partir da velha Campininha, tem muito de Iris. Deve muito a ele. A Assembleia Legislativa inaugurou esta semana um busto em comemoração ao primeiro ano da sua morte. Mas a cidade está atrasada numa homenagem mais robusta. Não há de esperar o reparo da história daqui anos ou décadas. Goiânia merece ter agora uma avenida, um bairro, um monumento, à altura da obra e da biografia de Iris Rezende Machado.